Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Lene Sensitiva acertou algumas previsões que ela estava fazendo relacionadas à morte, desabafou e falou muito mais. Vou rodar o vídeo, depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vou fazer uma live aqui rapidinho, tá? Como que está sendo o domingo de vocês? Está sendo bom? Final de semana? Tudo certinho? Vocês lembram da última live que eu fiz? Que eu fiz um comentário e falei assim, eu estou sentindo um luto próximo a mim, só que não é de dentro da minha família, é fora da minha família. Mas eu estou sentindo esse luto, que eu vou perder alguém. E infelizmente hoje eu acordei com uma notícia muito ruim. Meu amigo de infância faleceu. Morreu afogado ele. É horrível isso, horrível. Faleceu. Eram dois irmãos só. O pai faleceu e ficou só os dois. E a gente brincava quando era pequeno, lá no Maranhão. A gente brincou muito, muito. Como pode, ele era novo, bem novinho. É complicado. Eu sempre me lembro das brincadeiras que a gente fazia com os dois irmãos. A Mauri Capim, Alan Jorge Capote, nós falava assim. E eles me chamaram de coruja, porque meu apelido de infância é coruja. Aí veio a óbito ele. Remendo, vamos viver a vida, gente. Vamos viver a vida como se fosse sempre o último dia. Porque, né, o ontem a gente não volta. Então vamos sempre viver como se fosse o nosso último suspiro na terra. Muito ruim. E meus lutos não param. Vem mais um luto aí perto de mim. E esse luto tem meu sangue no meio. Tenho certeza. Esse luto que eu vou sentir, que tá próximo, é o meu sangue. Infelizmente. Mas a vida é assim. Não somos eternos na terra, né? Não somos de jeito nenhum. Bom dia. Vivi dois, eu acho. Bom dia. É, minha filha, não é fácil não, Cláudia. Por isso que eu falo, vamos viver a vida, vamos amar, vamos respeitar o próximo. E os animais, porque nossa passagem aqui é muito curta. Todo dia que escurece, que a gente deita, foi um capítulo que a gente deixou pra trás. Foi mais um dia de vida que a gente deixou pra trás. É dessa forma. É impressionante. 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 Não esperava por essa. Sabia que tinha um luto próximo a mim, mas nunca passou na minha cabeça que seria ele. Sou bem sincera com vocês. E é incrível que antes de ontem eu acordei de madrugada e falei, tem alguma coisa errada, Murilo. Tem alguma coisa errada e querendo me segurar em alguma coisa. Sem saber o que era. Bom amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho pra você. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 pra fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais.